Música Não vou negar que sou não mais claro que em mim Desde quando sem perder meu coração Não vale a pena te entregar em troca de viver Eu me escondi pra me sentir e ficar feliz Música Não vai interromper meu coração A vitória nova liga no seu coração Nem o povo vai fazer aliança que eu tenho com o Senhor Música 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 Eu morei por mim, pra me sentir, me sentir, pra viver, nada vai me interromper, meu coração. A glória não alisa no meu coração, nem o povo vai fazer, a aliança que eu tenho, meu Senhor, que me rompeu. Minha identidade é, servo do Senhor, dentro da fornalha vou mostrar, quem é, servo quem eu sou, e é o adorador, nem a morte vai nos separar, Senhor. Amém. Amém. Mudei no corpo, mas o corpo não tem nada Mudei, que aconteceu, que não havia outro Deus Que o adorou Meditado que é Céu do Senhor Perno da fornalha, vou mostrar Quem é Céu quem eu sou E eu adorado Nem a morte vai nos separar Senhor Perno da fornalha, vou mostrar Quem é Sendo quem eu sou E eu adorado Nem a morte vai nos separar Senhor Perno da fornalha Senhor Senhor Senhor